Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos decorar um bolo lindo no tema Toy Story, isso mesmo. Então vamos fazer dois personagens no bolo, tá? Não vai ter modelagem, vai ser dois personagens num bolo só. Então se você quer ver essa transformação maravilhosa e saber os detalhezinhos, continua no vídeo, tá certo? Mas antes, ó, clica aí em gostei. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família que cada vez cresce mais. Quem não me segue lá no Instagram, tá passando aqui pra vocês. Vão lá me seguir porque lá eu tô 24 horas por dia, tá certo? Então gente, ó, lembrando, né, mais uma vez, quem é novo por aqui, estamos tendo vídeo todos os dias no mês de maio. Então tem muito conteúdo aí, quem não viu os outros, vai olhando os outros, gente, clicando em gostei porque isso aí que ajuda muito aqui e me influencia trazer mais conteúdo pra vocês, tá certo? Então vamos deixar de blá 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 e simbora para o vídeo. Ó, aqui eu tenho pasta branca e eu fiz isso aqui. Isso aqui vai ser o... é um negocinho, gente, é tipo uma asa. Não é uma asa porque é do boneco, né, do personagem lá, ele tira essas duas asas assim e sai voando, né, que ele voa. Vocês vão entender na hora que eu estiver montando ali. Mas é só pra dizer a vocês que aqui tem 12,5, assim tem 6 centímetros e aqui tem 2 centímetros, tá certo? Então pra vocês, se vocês quiserem reproduzir o mesmo tamanho, fica mais fácil pra vocês entenderem. Aqui minha pasta branca, nessa pasta branca eu vou colocar um pouco mais de CMC porque eu preciso que ela seque rápido. Então vai ser uma quantidade boa, tá? Ó, vocês também me perguntam, gente, como é que eu faço essa trouxinha? Então aqui eu tenho uma liga e aqui esses paninhos perfex, né, que é paninho multiuso. Eu pego amido, amido que é a famosa maisena, coloco e faço uma trouxinha, gente, é muito fácil de fazer. Eu pego amido, 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 amido. Bom, gente, eu fiz aqui, né, e agora vamos fazer os detalhes. 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 da Mix com branco e vou cobrir essa base aqui, ó que tem 25 centímetros, beleza? Deveria não ter o nome, né, gente? Mas só tenho ela aqui por enquanto, então vai ser toda revestida aqui com a pasta azul, beleza? Stop, 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 stop pessoal o bolo já tá coberto aqui eu vou começar a decoração a metade vai ser o o uji e a outra vai ser o buzz certo vou começar com o amarelo fazendo a parte do uji o 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 cor e aí lindo né ó aqui ó nós colocamos chapéuzinho aqui nome Samuel e aqui ela coloca a idade da criança o o o o o